E agora a gente vai falar de saúde, um assunto muito importante. Você sabia que a depressão atinge 300 milhões de pessoas e está no topo do ranking das principais causas de incapacitação no mundo? E um recente estudo mostra que a doença tem uma relação mais estreita com outra grave ameaça à nossa saúde física e mental, que é a insônia, viu Ana? Pois é, Tice. Dormir mal não é somente causa ou efeito da depressão. Os dois problemas caminham lado a lado, ou seja, melancolia e sono não são meros estados de humor. Sinalizam também algo muito mais grave, como mostra a repórter Samara Bastos. As minhas noites eram agitadas, porque eu deitava, mas eu só deitava de corpo presente. Minha mente estava no trabalho, estava na minha agenda do dia seguinte, estava naquela ansiedade de saber o que ia acontecer, o que eu precisava resolver. Então, eu não conseguia descansar. As noites mal dormidas desencadearam outros problemas em Thalita. Eu estava em estado de cansaço o tempo todo, dores no corpo, mal estar, não conseguia raciocinar direito, esquecia muitas coisas, ficava esquecida. O corpo não aguentou mais, Thalita foi diagnosticada com síndrome de burnout, síndrome do pânico e depressão. Eu não tinha vontade de sair da cama, eu não via muito sentido nas coisas, não tinha prazer em estar mais ali, não tinha prazer em me cuidar, em levantar. Sempre com uma visão muito pessimista do futuro. O corpo é como uma máquina, quando uma engrenagem para de funcionar, todo o resto começa a dar problemas. A engrenagem, nesse caso, é o sono. E a falta dele pode ser considerada um fator de risco para a depressão. É o que revelou um estudo do Instituto do Sono. Pesquisadores chegaram à conclusão de que a insônia não é uma das causas, nem um dos sintomas da depressão. Há uma relação genética entre esses dois distúrbios. São duas manifestações clínicas que andam juntas. Não necessariamente uma causa à outra, mas uma é fator de risco para a outra, justamente porque elas compartilham fatores genéticos e ambientais. O estudo conversou com 1.042 pessoas entre 20 e 80 anos que apresentavam sinais dos distúrbios. E o que nós vimos, na verdade, é que os fatores genéticos de má qualidade de sono estão muito próximos, muito similares às origens genéticas de sintomas depressivos. Com isso, reforça a ideia de que não existe muito bem uma relação de causa e consequência. O que existe, na verdade, é uma sobreposição de origens. Pessoas que têm um risco aumentado para um, provavelmente também têm um risco genético aumentado para o outro. Segundo a Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de pessoas sofrem com a insônia no país. O transtorno é caracterizado pela dificuldade em iniciar o sono ou mantê-lo de forma contínua. O sono não é só um descanso para o dia seguinte. O sono, além de ele devolver a gente a energia, ele também ajuda no sistema imunológico, ajuda na maturação do cérebro em crianças. O paciente com insônia pode ter mais pressão alta, diabetes, infarto, AVCs. A depressão tem como característica as alterações de humor, geralmente levando a um estado de tristeza profunda. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e atinge cerca de 300 milhões de pessoas. A depressão ou o transtorno de humor envolve sintomas de falta de vontade, de fazer as coisas, perda de interesse ou prazer. E em algumas situações pode até mesmo aumentar o risco de o paciente cometer suicídio. Então pode ter uma ideação suicida. Segundo especialistas, pacientes que sofrem com insônia devem ficar atentos e terem acompanhamento profissional para não desencadearem a depressão. O mais importante que a gente leva desse estudo é que, caso profissionais da saúde estejam acompanhando pessoas com insônia, deve-se ficar alerta para sintomas depressivos e vice-versa. Talita procurou ajuda logo no início dos sintomas. O tratamento foi feito com medicação, terapia, mas principalmente mudança no estilo de vida. Eu saí da operação da empresa, entreguei o cargo de CEO e aí eu fui para o conselho. Então eu diminui bastante a carga horária de trabalho, mudei minha rotina de vida, meu estilo de vida, seja com as crianças, que eu não tinha esse tempo, seja com o meu marido de ter as refeições juntos, seja no que fosse necessário para que eu tivesse uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável. Faz dois anos e meio que Talita conseguiu controlar a depressão. Ela não toma mais medicações, mas vive atenta aos sinais do corpo. É um perigo que ele quer sempre bater a porta. Então se eu vejo que eu comecei a dormir mal, se eu vejo que eu comecei numa irritação muito grande, se eu estou com alguns mamesteados físicos, eu já entendo como um grande alerta. E quanto ao sono, esse nunca mais foi motivo de preocupação. Hoje eu tenho uma noite inteira de sono. Hoje eu olho, deito e em minutos eu já pego no sono. Eu achei que esse dia nunca ia chegar. Achei que fosse uma coisa impossível de se viver.